Oi, eu sou o Luciano e esse é o Playzone. Todos os anos a FIFA e a Electronic Arts realizam o FIFA Interactive World Cup, uma verdadeira Copa do Mundo do futebol virtual. Pois a edição 2008 já tem seu representante brasileiro, que participará da final mundial em Berlim, na Alemanha. O Playzone esteve na eliminatória nacional e mostra pra você como foi. O FIFA Interactive World Cup é um evento da FIFA que tem anualmente. É conhecido pelos jogadores como um campeonato mundial de futebol virtual oficial da FIFA. A FIFA realiza vários campeonatos ao longo do mundo e também online através da Playstation Network pra tentar definir qual realmente é o melhor jogador mundial de FIFA. Em vários países realizamos alguns eventos classificatórios pra grande final mundial que acontece na Alemanha este ano e em maio. O campeonato online foi bastante bacana, tinha bastante gente de vários países diferentes, tinha vários jogadores bons que tinham treinado bastante. Jogam um ranking online, que é uma liga de pontos corridos. E aí você vai acumulando pontos. Eu fui jogando e fui fazendo os pontos pra tentar chegar na liderança. Daí eu terminei em primeiro da América do Sul, o ranking encerra daqui dois dias. Então é bem difícil de eu perder a vaga agora. Eu acho que eu vou tentar ganhar aqui no Brasil, né, porque dá mais prestígio, assim, né, ganhar o brasileiro e tal. Mas aí vamos ver, né. Venimos para buscar um boleto no Mundial que se vai fazer na Alemanha. México tem grandes jogadores. Aqui, por que parece, também são muito bons. Então, para ser campeão tem que ganá-los a todos. E para ser campeão do mundo tem que ganhar em todos os lados. Então, podemos ganhar. Nós dois jogamos bem, assim, mas faltou mesmo foi sorte, porque eu fiz um gol lá, o juiz deu o pênalti. Que daí eu bati o pênalti e errei. Chutei, perdi um gol na cara. Saí na frente do goleiro, errei o gol. Mas ele jogou bem, jogou bem. Fez os... aproveitou as chances que ele teve, né. Foi um partido muito cerrado. Eu estava tirado atrás e com a defensa, aguantando, aguantando. A parte clave foi o penal, que parei. E depois meti o gol. Depois empatei o partido e seguiu dominando, dominando e aguantando atrás. E no último minuto, o gol. Foi um grande partido. Eu espero um jogo difícil, né. Eu entrei aqui como um desconhecido, na verdade. E ele veio lá do México pra cá, né. Não esperava nunca estar aqui, onde eu estou agora. Mas já que eu consegui, graças a Deus, né. Eu pretendo fazer um bom jogo. E se Deus quiser, sair campeão. Como tem a mochicha que está mais cerca ao sonho que nunca. E a Alemanha está muito cerca. Então, tenho fé em que eu posso ganhar este partido. Vou echar-lhe todas as minhas ganhas e toda a minha fé neste jogo. Foi um jogo bastante disputado. Os dois times tiveram oportunidade de gol. Mas, infelizmente, as chances que eu tive não saíram. Acho que ele mereceu a vitória. Foi uma grande final. Foi um jogo muito disputado. Houve muitas chances de gol. E quando me meteu o poste no 83, eu falei, ai, meu Deus, estou muito agradecido. E não estou contento. E aí